Mulher Cure É uma desgraça De graça Não cora, não cora Babá tá feliz? Ah, cala essa boca Isso é espada Eu quero pro inferno Sua puta Seu filho da vagabunda De São Paulo Sua casa Sua bunda Sua vagabunda E seu ex-namorado Vá pro inferno Seu filho da puta Engoli Ei seu bunda mole Falou comigo? Não gracinha Falei com a puta que te pariu Ainda bem Até um outro dia Um momento amigo Fala o que você quer de uma vez Caralho Dr. Octogon A PUS O que você quer de uma vez Que você quer de uma vez Ainda mais Dr. Octogon É isso que dá contra a porcarize e o segundo da mão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL